Música Olá, o Ministério da Saúde está desenvolvendo uma ferramenta que vai ajudar na prevenção de doenças durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. É um aplicativo de vigilância participativa para as Olimpíadas e está previsto para ser lançado no início do ano que vem. A ferramenta vai ter como base o Saúde na Copa, que foi utilizado com sucesso no período da competição mundial no ano passado. Os usuários terão acesso a informações sobre postos de saúde, hospitais, farmácias e de cuidados com a saúde. O Ministério da Saúde lançou um sistema que vai monitorar a distribuição do sangue coletado em hemocentros. O objetivo é dar mais agilidade aos pacientes que precisam receber a doação. A expectativa é que o Emovida Web seja aderido por 1.700 agências da rede de hemoterapias do país. A maioria funciona dentro de hospitais. O novo sistema vai armazenar informações importantes como dados do doador, resultados de exames realizados em todas as bolsas de sangue, o tipo sanguíneo e o cadastro de quem vai receber o sangue doado. É qualificação do sistema, é melhorar a nossa capacidade de gestão, é melhorar a segurança dos produtos que são ofertados à população do Brasil, que já são muito altos, reconhecidos internacionalmente, porque nós sempre desenvolvemos padrões muito qualificados no que diz respeito a sangue e moderivado, mas a gente cada vez mais está aprimorando. Até dezembro, o Emovida Web deve incorporar novos serviços que vão garantir o controle de todos os procedimentos, desde a coleta até a transfusão de sangue. Ele cruza o número doente com a bolsa que tomou, com o número doador lá na ponta do sistema, né? Então ele faz todo esse controle, inclusive das reações que podem haver de alguma vez, em algum momento, uma reação alérgica, uma reação pirogênica, uma reação de incompatibilidade, que são infrequentes, raríssimas, mas se acontecer há como rastrear. Então é um sistema que dá muita consistência, muita segurança aos usuários e a nós médicos que trabalhamos nessa área do sangue. O governo divulgou um novo edital para municípios que tenham interesse em receber curso de medicina. A ação faz parte das medidas estruturantes do programa Mais Médicos, que visam a expansão e interiorização da formação médica no país. Esta é a segunda seleção de municípios que devem receber novos cursos de medicina desde o lançamento do programa Mais Médicos. O novo edital, divulgado esta semana pelo governo federal, prevê a abertura de vagas para a formação de médicos em 22 cidades, que apresentam menor quantidade de profissionais por mil habitantes. Os municípios pré-selecionados estão localizados em oito estados do norte, nordeste e centro-oeste, e devem obedecer alguns critérios, como ter mais de 50 mil habitantes e possuir estrutura de equipamentos públicos para receber os novos alunos. Além disso, as cidades precisam ter pelo menos três programas de residência médica nas áreas prioritárias para o SUS, como Medicina Geral, de Família e Comunidade. As prefeituras interessadas deverão confirmar a participação entre os dias 13 e 14 de abril. A primeira seleção foi em 2014, quando 39 cidades tiveram curso autorizado. As altas taxas de cesáreas no Brasil ainda são motivo de preocupação do governo brasileiro. Quando não tem indicação clínica, esse tipo de parto pode ocasionar riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê. Pensando em mudar esse cenário, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar selecionaram 28 hospitais para um projeto piloto de incentivo ao parto normal. Mais segurança e conforto para a mulher e para o bebê na hora do parto. Esse é um dos objetivos do acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a ANS, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. Ao todo, 23 maternidades privadas e 5 públicas espalhadas pelo país farão parte do projeto, que terá duração de 18 meses e foi desenvolvido em três modelos baseados em evidências científicas e experiências bem-sucedidas para diminuir o número de cesáreas desnecessárias, tanto no SUS como em hospitais que atendam por planos de saúde. No primeiro modelo, o parto é realizado pelo plantonista do hospital. O segundo propõe que o médico que fez o pré-natal da gestante realize o procedimento com acompanhamento da equipe de plantão. E no terceiro modelo, o parto deve ser assistido por um dos membros de uma equipe composta por três ou mais médicos e enfermeiras obstetras, que ficam de sobreaviso durante o trabalho de parto. Na saúde suplementar, 84% dos partos são cesáreas e no sistema público, esse índice chega a 40%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos partos sejam feitos por este método e somente nos casos que possam representar riscos ou complicações para a mulher e para o bebê. O parto cesariano, bem indicado, ele salva vidas, ele é fundamental, ele é uma conquista da medicina e da ciência, tá certo? Mas que a epidemia de cesariana traz mais mortalidade materna, traz mais mortalidade infantil. Portanto, nós estamos agora num movimento de retomar um caminho, que é o caminho centrado nas evidências científicas, nas melhores práticas de cuidado obstétrico e em sintonia com o resto do mundo. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br E pelas redes sociais facebook.com.br E pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri